Carta aos muitos erros. Completo 62 anos e sinto-me mais jovem do que nunca. Meus cabelos grisalhos brotam de uma mente inovadora, curiosa na pesquisa, para seguir avançando nas novas soluções de saúde para a sociedade. Tenho cuidado mais no meu corpo recentemente. Como um senhor, tenho zelado pela manutenção, higiene e boa forma, para melhorar cada vez mais a ambiência aos que vivem em mim, trabalhadores, pacientes e estudantes. Tenho cuidado mais de mim para cuidar melhor de vocês. A maturidade me fez mais forte e tenho tantas histórias para contar. Quantas vidas passaram por minhas mãos? Profissionais de saúde, como os filhos, nasceram e cresceram dentro de mim. Hoje são meu coração, meu cérebro e meu pulmão. Como células em um grande organismo, vocês têm atuado de forma organizada, harmônica e cirúrgica, comprovando que o todo é maior do que a soma das partes. Um exército de defesa que já enfrentou grandes ataques e que há mais de um ano combate a maior pandemia de todos os tempos. Eu sou cada paciente que passou por aqui. Eu sou cada familiar ansioso por levar o seu amor de volta para casa. Eu sou cada pai orgulhoso com a formatura do filho. Cada professor que vê o seu discípulo seguir em frente. Eu sou cada um de vocês. Sou o Hospital Universitário Walter Cantillo. Legenda Adriana Zanotto